Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês três plantas muito eficientes para tratar candidíase, corrimento vaginal e esses problemas íntimos, principalmente problemas femininos, tá certo? A primeira planta que você está vendo aqui é a arueira vermelha, é a pimenta rosa, olha para você ver, essa daqui não tem frutos, mas eu estou vendo aqui umas florzinhas dela, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui olha a florzinha, essas aqui são as florzinhas da arueira vermelha da pimenta rosa, logo essa planta aqui vai estar com frutos. E a parte que você vai utilizar para fazer o banho de assento são as folhas ou a casca do tronco da arueira vermelha, se você tiver opção de utilizar a casca do tronco aqui, a casca do tronco é melhor, tem mais princípios ativos do que nas folhas, mas as folhas também é muito eficiente, tá certo? A primeira planta então para utilizar para candidíase, corrimento vaginal em forma de banho de assento seria a arueira vermelha, ou as folhas ou a casca do tronco, preferencialmente a casca do tronco, tá certo? Agora a outra planta é essa daqui, folhas de goiaba, muito, mas muito eficiente, as folhas de goiaba realmente são muito eficientes para combater fungos, é realmente um fugicida excelente, e se você utilizar junto com a arueira vermelha, vai ter um potencial maior no tratamento. Juntar folhas de goiaba com casca de arueira vermelha, ou com as folhas da arueira vermelha da pimenta rosa, fará um tratamento muito eficiente. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma planta. Essa daqui gente, ó, é o alicrim do campo. O alicrim do campo é uma planta muito eficiente, excelente aí para tratar diabetes, né? Muito conhecido pela sua eficiência no tratamento da diabetes, também excelente para o estômago, é um anti-inflamatório, também analgésico, mas... Como fungicida, ele também é excelente, é sensacional. Alicrim do campo também é muito bom para tratar candidíase, corrimentos vaginais em forma de banho de assento, tá certo? Você pode utilizar essas três plantas juntas e você vai ter um grande resultado, eu tenho certeza. Se você tiver babatimão, sementes do abacate, o caroço do abacate, você come o fruto e sobra o caroço. Aquele caroço é o melhor que existe, que se conhece para tratamento de candidíase, de corrimentos vaginais, tá certo? A semente do abacate, em comparação, a arueira vermelha. E a semente do abacate são os melhores, mas não quer dizer que o alicrim do campo, quer dizer que as folhas de goiaba também não sejam eficientes, são muito eficientes. Babatimão também é muito eficiente, casca de romã também é muito eficiente, pimenta de macaco também é eficiente, mas a semente do abacate, a inibição dele é sensacional. Ele foi melhor do que todos os medicamentos químicos que foram testados em comparação, tá certo, gente? Alicrim do campo, folhas de goiaba, folhas da pimenta rosa, da arueira vermelha, excelente para esses tratamentos naturais. Na descrição desse vídeo vai ter um link, se você quiser comprar alecrim do campo, ou se você quiser comprar arueira vermelha, ou folhas de goiaba, vai estar um link na descrição do vídeo, tá certo? Antes de qualquer coisa, experimente usar as plantas medicinais, você vai ver, vai ficar surpreso como elas podem beneficiar a sua vida. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender. E não se esqueça, que Deus te abençoe sempre.